Salve, salve rapaziada, eu sou o Lucas Moraes, começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. Não faz nada, deixa eu pôr, cadê a galinha agora lá atrás? Que, que que foi da galinha do que? Cadê a galinha? Sei lá, mano, da galinha, a galinha sumiu. Cadê? Eu acho o gato com o meu, o gato com o meu. Cadê a galinha, gato? É, cara, já eu explico pra vocês porque eu tô começando esse vídeo. Mas eu fico começando esse vídeo agora, eu já me perguntou da galinha. Ela lá, né? Da onde? Da onde? Ela tá aqui, ó. A galinha, pra quem acompanhou o Instagram aí, foi uma galinha que nós achamos no caminho. Cadê ela, mano? Não achou no caminho vindo de Lupe ou não, porque eu soltei ela aqui, uma galinha de granja. Ela tava aqui esses dias, ó. Ela fez até o... A casinha dela, cheia de merda. Tá aí, não? João, vamos começar o vídeo aqui? Que molecada, o João me deu uma ideia aqui. Eu não sei que, onde derruma essas ideias loucas aí. Não sei o que tá acontecendo, né? Mas, como tudo, a gente faz um conteúdo pra vocês. Vamos começar esse vídeo e falar e mostrar. Ô, João! Deixa a minha galinha, deixa a minha galinha, deixa a minha galinha quieta, doido. O que é? Que é a pira. Ah, eu tava lá de boa sem cada líquido pro Lucas e falei assim, ô Lucas, quantos anos tem esse carro aí? Do Chevette, né? Fala do Chevette. É, isso. A galinha ali. É. Aí tá, aí falou, ele falou quantos anos? Tem trinta e um anos, mano. Trinta e um anos. É, Chevette noventa e dois, trinta e um anos. Ou trinta e dois, alguma coisa assim. Então, aí eu falei assim, mas... Dois anos, mas... Vixinha ali, tem muito... Muita história, né, mano? Muita história, né? E se passar o K2 naquele carro ali, né, Lucas? O João deu uma ideia até legal, até bacana. É, assim... Eu acho que é diferente. Eu nunca vi um vídeo desse. Se tem algum vídeo desse no YouTube, eu ainda não vi. Qual que é a ideia que o João deu? Passar o K2 no Chevette, molecado. Chevette tem trinta e dois anos. E ele falou assim, mano, o carro deve ter muita história, mano. Deve ter carregado o corpo. Deve ter o dono, deve ter morrido. Passar pra essa pintura estiver tão linda assim. Vai estar bem antiga, né, a pintura. Os negócios deve ter... Mano, esse é meu Chevette. Ele tem trinta e dois anos. É um carro de noventa e dois. Se eu tiver errado na conta aí, vocês me perdoam. Que eu sou muito ruim em conta. Aí o João deu essa loucura aí. Essa pira aí, mano. Vamos passar o K2 no Chevette. E uma coisa que é bem legal de se lembrar também. Quando eu fui gravar lá na Sete Almas... Vindo da Sete Almas, mano... O K2 dentro do carro começou a pirar. E o André, né? E o André achamos que alguma coisa está acompanhando a gente. Mas você deu essa ideia aí... O bagulho me chamou a atenção, mano. E se é o carro que estava com... Essas energias... Pensadas aí. Não é? Corre. Corre o risco. Tem a possibilidade. Mano... Você teve muitos anos, né? Hã? Teve muitos anos, rapaziada. Também... E era por causa de passar também... E a pessoa aguentasse. Mas ele está novo ainda? Espera aí que aconteceu um acidente, uma coisa assim... Não. Não fale assim. Se renovou. Será que se restauraram ele? Mano, é um carro top. Carro show de bola. É. Esse Chevette aí é top demais, mano. Eu gosto desse carro. Eu ia até vender ele. Acho que eu não sei se eu vou vender mais para frente. Não sei se eu vou rifar ele, que eu queria rifar. Porém, eu fiz uma rifa dele... Ou... Dele, não. É... Mas foi formado ali. Foi. Eu fiz uma enquete, né? Perdão, molecada. Eu fiz uma enquete dele. Aí a barulheira... De quem queria que o carro saísse na rifa. Fizesse uma rifa do carro e tal. Aí eu fiz um teste das rifas de dois mil reais. Porém, está muito difícil sair, tá? Então, por isso que eu desanimei... Vou falar bem mais pra vocês. Eu desanimei de fazer uma rifa dele. Como é um carro que está top, mano. Eu acho que eu vou ajeitar. Deixar ele bonitinho. E ter um carro de relíquia, né? Aqui pra mim andar no final de semana. Vou trocar esse aqui. Vou trocar... Pôr isso aqui tudo de volta. Que eu tirei. Vou dar uma... Por um radinho. Vou dar uma... Uma ajeitada. Mas que cacete está acontecendo aí? Ué? Eu estou gravando toda a gente que está entrando na frente, cara? Não, não. Pelo amor de Deus, hein? Colocar a tampa... É um carro em top. Mas, voltando no assunto que eu queria falar pra vocês, né? Que o João deu essa ideia. O que vocês acham de a gente esperar uma noite... Aquelas noites frias, aquelas noites... Assustadoras, intensas. E passar o K2 no Chevette. E também no Honda, viu? No Civic, hein? Mano... O Civic, mano... O Civic tem história. Eu acho que isso aqui tem... O Civic é cara de malandro. O Civic tem uma história por trás. Ninguém sabe da história que o Civic tem. Antes de comprar, moleque, a do Civic, né? Quando eu fui atrás pra comprar... Onde eu vou contar pra vocês? O carro era do... É, deixa... Não vou contar muito agora, não. Só que você vê aqui também, é verdade, ó. Tá amassado aqui embaixo. Não sei se foi um acidente. Ô, João. Mas o que que você acha, mano? Qual que é a pira? Fala assim. O que que você acha que deve ter acontecido aqui com esse carro? Você acha que... Ah, mano. Acho que foi bater esse carro, mano. Mas você acha que morreu alguém dentro, João? Ah, se morreu eu acho que não. Não sei. Mas só no K2 você não vai saber, né? Se morreu... Mano, é assim, ó. Um carro de 32 anos. O que que ele... Já não viu na vida, hein? Então, né? O que que ele já não se passou? O que que ele já não viu? Por onde ele já andou? Quem que já andou dentro? Quem que já não andou? O que que ele se carregou? Às vezes ele se carregou até corpo aí dentro. Ainda não sabe. Então, perigo que eu tô falando, né? Porque se for batido... Ele não ia ficar tão novo assim, não, dele. Tá tão zero aqui. Não, batido, batido. Foi aí que deu uma renovada nova tudo, né? Não, é. Talvez já foi batido. O cara reformou. Mas... O que pode ter acontecido? Então. Se o dono dele já morreu, que era pegado com o carro, e tem alguma energia no carro... Sei lá. Vamos... Vamos saber quando a gente for... Gravar com o K2. Ó. E é top, cara. O chevetinho é top. Lacrei o bichão. Dá pra ver nada, ó. Dá pra ver nada, ó. Dá pra ver nada, ó. Lacra... Dão. Lacradão. Olha lá. Lacrado, lacrado, lacrado. Então, molecada, é o seguinte. Eu vou esperar aí... Né? Uma noite. Vamos ver uma noite. Pode ser que o dono grava até hoje esse vídeo. Nós passando o K2. Vai passar. Só que era massa, de verdade mesmo. A gente ia num lugar bem louco mesmo, assim. Bem... Sinistrão mesmo. Esperar da meia-noite. Vamos jogar o K2 nele pra ver se tem alguma coisa. É. Acho que foi num lugar. Na onde? Lá na... Na onde? Na estrada muito suada. É. Pior, mano. Pior. Verdade, mano. Pior, cara. Verdade. Então, assim que nós fazermos esse vídeo... A gente volta e mostra pra vocês. Eu tô torcendo que não tem nada disso. Que é só um... Uma conspiração do João mesmo. O que tá acontecendo? Descascando o carro, João? Ah... Ah, João. Mas o que tá acontecendo aqui? Ah... Olha. Pega a pé aqui. Ah... Eu não tô falando. Aí não dá, velho. Aí não dá, cara. Não dá, cara. Molecado, então, olha isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Ah! Deixa eu contar uma coisa pra você. Quem assistiu o vídeo até o final aqui vai gostar, mano. O que eu vou fazer? Vou colocar toda vez no final do vídeo quem for ser membro do YouTube, tá ligado? Comprar aquele... Aquela estrelinha de três reais. Eu vou pôr nos créditos aí os nomes de cada um. Porém, a gente tem só uma pessoa que comprou o selo, né? Só tem uma pessoa. Esqueci o nome dela. Isso é. Vou nem falar o nome aqui. Eu não sei. Vai que eu erro, né? Fica feio. Então, vai estar no final aí, ó. Quem for comprando, quem for adquirindo esse selinho aí. Não sei se é de mim, mas é 3 reais. 2,99 por mês, mano. É muito pouco. Então, aí eu vou colocar sempre no crédito. Aí no finalzinho, acabando o vídeo, o nome dessas pessoas, viu? Então, vale a pena você participar e aparecer seu nome. Ou pode ser que eu coloco até o Instagram das pessoas que estão ajudando a gente. Fechou? Então, é isso, molecado. Quem gostou do vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tamo junto. Tô Quento. É nóis. E fui! Tchau. Tchau. Obrigado.